Pra trocar de carro e fazer um grande negócio, você precisa vir pra cá. Pra carro fácil, a gigante do Iririgu, integrante do Grupo Barigui, o maior grupo de novos e extremos do sul do Brasil e que tem as melhores ofertas. Fábio, bom dia! Bom dia, Fábio. Vamos começar essa semana com muitas ofertas. E assim, ó, você que tá querendo trocar de carro, aqui é o lugar, não perde tempo e me dá uma oportunidade de realizar o seu sonho, tá? Você que é Uber, eu consegui junto aos bancos uma condição diferenciada pra você. E eu estou com uma listagem aqui com mais de 50 carros pra fazer o melhor negócio pra você também, Fábio. O melhor negócio e as melhores ofertas estão aqui! Olha só a primeira! Eu tenho pra você aqui na carro fácil, esse foi gado completo. Ele é um Comfort Line 1, ele é 2016, tá impecável. Bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem. Preço na carro fácil de R$ 41.900 por apenas R$ 36.900, eu disse! Só R$ 36.900! Agora, olha só este Toyota Corolla. É um XLI, é 1.8 câmbio automático. O ano é 2008 de R$ 31.900. Oferta da carro fácil por R$ 26.900, eu disse! Só R$ 26.900! Agora, olha só esta Fiat doblô! É uma Essence 1.8 2016. Capacidade para 7 lugares por R$ 55.900! Apenas R$ 55.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Carro Fácil! Mais uma super oferta! Onix LT, este é 1.0, o ano é 2015. Também calçado de pneus, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 34.900, eu disse! Só R$ 34.900! Agora, olha só este Fox! É 1.0, é um Flex 2009! Este você vai dar uma pequena entrada! Mais parcelas de R$ 499 regais! Só R$ 499 regais! Mais uma oferta da Carro Fácil! É o Ford Fusion! Este é um 2.5 câmbio automático! É completasso! O ano é 2010! É para você ficar suave na nave! De R$ 42.900 por R$ 39.900! Eu disse! Só R$ 39.900! Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil! Nós preparamos para você esta Renault Duster Dynamic! É uma câmbio automático motor 2.0! O ano é 2013! Por R$ 39.900! Na Carro Fácil! O semi-novo na troca! Tem a melhor avaliação do mercado! E aqui tem vantagens que só a Carro Fácil consegue oferecer, Fábio! A gigante do Iririú é assim, Fábio! São mais de 5 milhões de créditos pré-aprovados no banco! A melhor avaliação do mercado! Aqui eu vou valorizar o seu semi-novo! Taxa imbatível! Em Joinville não existe igual! Eu tenho a melhor taxa! Então, assim ó! Venha para cá tomar um café comigo! Que eu, Fábio Dutti, quero realizar o seu sonho! Corre para a Carro Fácil, que é mais uma empresa do Grupo Barigui! Vem para a Carro Fácil! As melhores ofertas estão aqui! Esperando por você! Vem para a Carro Fácil! 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 Obrigado.